galera, tem uma perguntinha aqui fresquinha para o Tiringa na verdade são duas ô Tiringa, vem aqui rapidinho Tiringa de porra é? vem aqui rapidinho agora eu lascou mesmo eu estou jantando caralho jantando? não, não estou não, estou jantando não, estou rimuendo cinco horas da tarde, tu já está jantando? e o que é que tem velho? que eu vou deixar para jantar meia noite, por quê? não, mas calma aí, porque eu tenho uma pergunta aqui dos fãs para você e peste de porra, mas você me chamou para fazer a pergunta eu vou lá e tenho que comer para fazer a pergunta são nossos conterrâneis, é uma família peste de conterrâneis é uma família inteira do Recife que mandou fazer umas perguntas para você agora eu tenho uma coisa, vou fazer agora eu não vou soltar meu prato não não, está bom, vem cá deixa eu, olha aqui, olha aqui presta atenção oi Tiringa, eu sou de Recife manda um beijo para minha prima Deni Costa mas que, que rapariguinha pensa em futuro da peste é só as luzideira? é o que? só as luzideira é Tiringa que vai te lascar pilata minha safada não, calma aí calma aí o que? é, calma você é uma fuleira essa porra é uma fuleira é uma fuleira agora eu vou deixar de estar jantando vamos escutar uma porra dessa ela é casada essa daí é casada? é casada após eu já sei que o macho dela é um é um, é um, é um, muito corno viu? ah pois olha o macho dela aqui tu está falando que é muito oi Tiringa nós somos de Recife queremos muito conhecer seu sítio e temos uma pergunta para a Tiringa Tiringa o sonho do meu marido é andar já de aqui com você e ele gostaria de saber se você pode andar com ele na beirada só com você viu Tiringa na beirada você vai andar na beirada sabe de quem? da puta que lhe pariu seu corno filho de rapariga você é muito é gado seu corno vai te lascar filha da puta ô Tiringa mas tem a passagem tu segura, olha cornão tu segura essa galinha tua que meu gato está solto viu? que tu é muito é gaiudo corno ô Tiringa é uma família inteira é que eu nada conheço em rebanho de isso aí é um rebanho de corno é grande da família? é tudo são corno tudo são puta essas porra não fala é só tudo puto essas pernas não é sério não não vai na cor ó Tiringa ó Tiringa ó Tiringa ó Tiringa você que faz as pernas com tudo ó Tiringa dá para a criança da perna ó Tiringa seu rebanho de vinho da perna cortou ó Tiringa tu é doido é maluco Tiringa ó Tiringa você que faz o rebanho de corno com tudo porque esse cara aí é muita coisa assim de rapariga ó Tiringa ó Tiringa ele agora pirou o cabelo essa porra ó Tiringa vai para a casa da perna ó Tiringa ó Tiringa ó Tiringa ó Tiringa ele hoje está com uma macaca como dizem eles valeu meu parceiro desculpa ó Tiringa ó Tiringa